Também tem os cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no corte do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um corte maluco. E você que tá pegando nossos cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que o Paulo falou aí. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Essa fama de incancelável. Rolou, né? Tá rolando essa fama. Tá rolando. Eles tentam me cancelar, né? Todo dia, toda hora. Mas, cara, você não faz nada pra ser cancelado. Isso que eu fico, tipo... Mano, os caras pegam um bagulho fora, totalmente fora de contexto. E querem jogar em cima de você um bagulho que tu não falou. É bizarro isso. É, né? É que hoje a gente tá no mundo do politicamente correto, né? A fama gera esse tipo de... De atrito com a sociedade, né? Como que você lida com a fama? Você acha que você é famoso, assim? Você se sente famoso? Como é que é essa história? É que fama é foda. Tipo, a Xuxa é famosa. É. A Xuxa é famosa pra cara. É. A Xuxa, ela não pode ir no supermercado. Não pode. Porque se não fudeu, vai todo mundo parar a Xuxa. E essa pessoa é famosa. Agora, eu sou uma subcelebridade da internet. Tá ligado? É isso aí. Ou seja, alguém, de vez em quando, na rua, vão me parar. As pessoas me reconhecem e tal. Eu tenho reconhecimento. Mas, foda-se. Pra mim, é tipo, ossos do ofício. Eu vejo isso mais como um... Algo negativo do que algo estritamente positivo. Tipo, é positivo e é negativo. É negativo, é positivo porque, pô, legal. As pessoas estão me reconhecendo. Tá ligado? Legal, as pessoas estão falando que meu trabalho é legal. Isso é foda. Mas é negativo. Porque toda hora eu tô comendo, eu tenho que parar pra tirar foto. Ou, às vezes, eu sinto que sempre tem alguém me vendo. Tá ligado? Você vai me vigiando. Um dia eu fui almoçar com o Igor. A gente foi nas Outletes lá comprar umas roupas e tal. Foi lá em casa lá? Aí, a gente tava comendo assim. Chegou um moleque pra tirar uma foto. Só que o moleque veio depois ainda. Aí, o Igor até agradeceu. Ele falou, pô, obrigado por você ter vindo depois. Porque, geralmente, as pessoas veem. A gente tá comendo. Não tá nem aí. Não quer nem saber. A gente tem um brother lá do Free Fire. Que ele é lá do Ceará. Lá pro Norte e Nordeste. Ele é. E, cara, duas horas da manhã, os caras batem na porta da casa dele. Ele é daquela lounge, sabe? Aham, aham. E, tipo, duas horas da manhã. Os caras batem, passam gritando, soltam fogos na casa dele. O Igor? Não, não. Um amigo meu do Free Fire, velho. Ele vai colar aqui um dia. Dá um concentrado no hambúrguer. Quando a sua audiência é muito jovem, mais maluca ela é. A audiência é muito jovem, ela é fanática pelo ídolo. Sim. E ela é fanática ao ponto de fazer loucura na vida. Tipo, sair, ir da casa do cara, igual o Paulinho tava falando. Mas você já passou um apuros assim? Apuros não, mas eu já passei, tipo... Um estrangimento assim? Não. Uma vez eu fui pra Curitiba, eu ia mudar pra Curitiba. Aí eu fiquei no hotel, alguém descobriu que eu tava no hotel. Olha o uísque aí. Opa! Ata porra! Eita nóis! Eita nóis! Eita diacho! Olha, os caras é ruim, hein? Os caras é ruim. Depois do lanche, só pra dar caganeira mesmo. E você tava no hotel lá e aí? Vai contando. Ah, eu saí do hotel, desci pra ir fazer os rolês que eu tinha que fazer. Tinha, sei lá, 40 pessoas, moleque, ali na porta do hotel. Tipo, não deixava ninguém entrar e sair do hotel, tá ligado? Eu tive que tirar foto com 40 pessoas, aquela, tipo, uma hora. Um de cada vez. É. Um de cada vez. Não era turma, não era turma. E não era nem turma do flow. Era um monte de moleque, e era sempre... Era a galera do Minecraft ainda. É, era a época do Minecraft. Pô, você era bem famosa nessa época, velho. Você tinha barba? Barba, cabelinho, não era tudo. Tinha um pouquinho de barba. Eu... Não, cabelo raspadão. Cabelo raspadão, é. É, o monarca adquiriu esse cabelo há pouco tempo. É, eu vi um vídeo dele agora no flow, cabelinho curto. É? Esses dias aí. É, eu tô deixando crescer faz esses últimos meses aí. Vai fazer uns dread? Não, não, não. Ia ficar maneiro uns dread, hein? Ia ficar maneiro pra caralho. Mas vão falar que é apropriação cultural. Nada, nem liga. Eles vão sempre me cancelar. Não dá nada. Cancelar o quê? Cancelar o quê? Cancelar o quê? Tipo, não te ver mais, é isso? É, não. Cancelar é falar mal de mim. Hatear e tal. Falar mal de você? É, tipo, a parada do cancelamento... Mas até a família fala mal da gente, imagina os outros. Ah, não, sim. E no fundo, falei bem, eu falei mal, mas falei de mim. Mas eles acham que falando mal, eles vão convencer as pessoas de não te assistir, sabe? Ah, entendi. Qual que é a parada? Essa é a intenção, é tipo... Mano, esse cara é tóxico demais, não acompanha, não sei o quê. Esse cara fala muita merda, ele é muito burro, não sei o quê. Porque, tipo, eles ficam propagando essa mensagem na esperança de que as pessoas escutem e já falam, ah, realmente, não vou ver essa porra, tá ligado? É isso por isso que a gente fala cancelamento. Ele quer te cancelar, ele quer te passar, ele quer propagar uma imagem negativa sua pra que as pessoas te evitem. Fala, galera. Gostaram do corte? A entrevista completa tá lá no nosso canal. Aproveita, deixa o like e ativa até o sininho. Isso que é foda.